Olá meus amigos do Linha Verdade, nós viemos hoje aqui no bairro Rio Maina, no município de Criciúma. E dessa vez, para falar sobre algo muito legal, algo muito bacana e que eu particularmente gosto muito. Nós vamos falar de educação. E eu estou aqui na escola Padre Miguel Giaca, que está comemorando nesta semana 100 anos de existência. É isso mesmo, são 100 anos de fundação. E tem uma semana toda especial, preparada, com muitas ações e muitos eventos que vão acontecer aqui na escola e também na comunidade. E para isso, eu estou aqui com o Luiz Antônio Farias, que é o assessor de direção da escola, que vai nos falar, Luiz, justamente sobre, primeiro, esses 100 anos de escola. Como é que é para ti, hoje, um dos cargos da direção da escola, que é como assessor de direção, estar fazendo parte desse momento e também dessa história de 100 anos aqui da escola? Então, Tiago, não é para qualquer um, fazer 100 anos de aniversário, 100 anos de fundação, quando lá em 29 de junho de 1922, a professora Custódia começou lecionando na sua casa, uma casinha de madeira antiga, e hoje estamos aqui com essa potência toda. Começamos de pequenininho e hoje estamos grande. Tiago, então, dia 29, dia D. Nós começamos desde as 7 horas da manhã com a Rádio Eldorado, vai estar aqui na escola, transmitindo seu programa ao vivo. Às 9 horas, a carreata. Tiago, pelo que a gente está sabendo, a comunidade rio-mainense vai participar em peso. Empresários com caminhões, jipeiros, vai ter a associação de jipeiros que vão estar conosco, TR4, 4x4, passando nas ruas principais do Rio Maina. Os professores com seus automóveis, os pais. Então, essa carreata, Tiago, ela sai da frente da escola às 9 horas, passando pelas ruas principais do Rio Maina. Chegando na escola, tem atividades, brincadeiras com os alunos, vai ter torta na cara, gincaninhas. Meio dia, Tiago, meio dia, meio dia e 30, o tombo... Luiz, eu fiquei sabendo, peraí, 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 porque eu fiquei sabendo de algo aqui, que olha, meus amigos, eu estou pensando, Luiz, em vir quarta-feira almoçar para cá. Não é? Vai ter o que aí, cara? Cara, tombo da polenta com carne desfiada, imagina. Eu não sei se tu já assistiu o tombo da polenta. Já, já vi. Gente, é um show, vale a pena participar. Então, convidamos a comunidade rio-mainense a partir do meio dia, meio dia e 30, vai ter a música, o tombo da polenta e já vai sair daqui almoçado. Ou melhor, Tiago, nem precisa sair, almoça conosco, vamos socializar e em seguida, aqui na frente da escola, vai ter a Rua do Lazer. As ruas estarão fechadas e nós faremos atividades com o SESI, com a SATIC, com a UNESCO, vai ter brincadeiras. Para toda a comunidade. Para toda a comunidade. A gente pede que os pais acompanhem, porque assim, né, Tiago, não tem graça só vir os alunos. A gente quer que os pais estejam junto com os seus para fazer essa brincadeira legal. E à noite, aí sim, à noite vai ter autoridades, vai ter a comemoração do nosso aniversário. Eu não posso dizer muita coisa, mas acho que eu vou dizer. É surpresa. A Marilda vai me pegar, mas cara, olha, vai ter coral, vai ter a torta de 100 quilos, vai ter Marília Dutra conosco, um show com Marília Dutra. Então, gente, é imperdível. É de passar o dia aqui, né? É de passar o dia. Realmente assim, ó, eu costumo dizer, o aniversário é da Escola Jaca, mas quem vai ganhar é você. Agora, quarta-feira é o dia D, dia 29. Tem muitas atrações, tem muita coisa que vai acontecer, mas não para aí. É uma semana de comemoração, né? Exatamente. Dia 30 nós vamos ter o Piano Catarinense, que é o da Polícia Militar de Santa Catarina. E a gente já ouviu falar que eles não tocam para qualquer um, geralmente é para governador. E olha, nós conseguimos. Eles vão estar aqui dia 30, às 18h40, o Piano Catarinense. E dia 30, direto daqui, a Assembleia Legislativa. A LESC vai estar aqui na escola, também transmitindo e fazendo a homenagem para a Escola Jaca nesses 100 anos. Vai ser feita uma moção de aplauso, é isso? Mas como é que funciona essa questão da LESC? Vêm os deputados, vem o representante, vai ser feita uma sessão daqui, uma sessão solene, vem trazer a moção de aplauso, como é que é exatamente essa sessão? Exatamente. O protocolo é feito por eles, né? Mas o que a gente sabe é que os deputados estarão aqui, transmitindo aqui direto. Certo? Então, o protocolo está mais com eles ainda. Tá? Sete chaves. É isso aí, meus amigos. Esse então aqui, o Luiz, que é assessor de direção aqui da Escola Padre Miguel Giaca, no bairro Rio Maina. Luiz, deixa mais um último convite, então, para a nossa audiência do Linha Verdade, aqui na RTV, para estar também prestigiando aqui esse momento tão feliz aqui para a comunidade do Rio Maina. Então, Tiago, em nome da Marilda, nossa diretora, a gente quer convidar a sociedade rio mainense dos nossos bairros vizinhos para estar presente aqui no dia 29. Afinal, né, os filhos de vocês, os netos de vocês, de repente até avô, pai, já estudaram aqui na Escola Giaca. Ah, e também a gente quer agradecer, agradecer por essa confiança de vocês terem matriculado os filhos de vocês aqui conosco. E, não porque esquecer, sou Giaca e orgulho-me disso. É isso aí. Esse então, Luiz Antônio Farias, assessor de direção aqui da Escola Padre Miguel Giaca, no bairro Rio Maina. E falar de educação é sempre muito bom, principalmente quando a gente fala com pessoas apaixonadas, assim como o Luiz e também todas essas pessoas que fazem aqui e já fizeram toda a história da Escola Padre Miguel Giaca. Então, Luiz Antônio Farias.